Isso aqui é o foguete do Bitcoin, alçando voos e rompendo máximas históricas. Fala galera, tudo bem? Bernardo do Pascovitch aqui, mais um Crypto Daily com muito ativismo, com muita animação, com muito desespero de quem quer alta histórica. Se você está chegando agora, saiba que na segunda-feira, de 18 a 21 de outubro, vai rolar a Semana da Revolução Cripto, a semana em que você vai conhecer como investir corretamente em criptomoedas. Quatro dias, segunda, terça, quarta, quinta, sempre às 19 horas, gratuito e online. Você tem que participar, você tem que absorver esse conhecimento, vai mudar a forma como você investe. O link é o primeiro na descrição do vídeo, eu te espero lá. E vamos falar sobre hoje, que hoje a coisa está incrível. Por que está incrível? Porque a gente está deixando todas as últimas resistências que existiam ainda para trás. Estão para trás, então tchau resistências e começa já o FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Começa aquele gostinho de vai gerar um desespero gigantesco nas pessoas, todo mundo vai querer comprar Bitcoin, o preço sobe, 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 explode até níveis que a gente não faz ideia e a gente não consegue prever nesse momento. Bom, Bernardo, o que está acontecendo no dia de hoje? Por que tanto otimismo nos mercados? Vamos lá. Então deixa eu já compartilhar aqui a tela. é o ETF. O ETF que eu falei para vocês na semana passada, acho que na sexta-feira passada, aí nessa semana houve um boato de que o ETF ficaria só para 2022, é o que tudo indica, o ETF vem agora e vem semana que vem. Saiu, vazou inclusive uma imagem do ETF, na verdade, da aprovação do ETF pela Nasdaq. Então, listagem da Nasdaq indica que a SEC dos Estados Unidos aceitou o pedido de ETF de Bitcoin da Valkyrie. Olha só. De acordo com um documento de 15 de outubro da SEC, a agência aceitou o pedido de registro de ações do ETF Bitcoin Strategy da Valkyrie para listagem na Nasdaq. Em uma carta do vice-presidente de qualificação de cotação da Nasdaq, registrado nesse dia, a bolsa declarou que as ações do ETF de Bitcoin da Valkyrie foram certificadas, tá? E o Bitcoin não para de subir meu alerta a pita. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é isso. Eu só vou ter que encontrar. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar aqui porque eu selecionei vários documentos e eu fiz errado, tá? Não é este. Deixa eu ver se é este. Ih, rapaz. Quer ver que vai dar problema para compartilhar para mostrar para vocês? Deixa eu ver se é esse. Eu acho aqui. É esse daqui, tá? Só que eu preciso... Acho que vocês não estão conseguindo enxergar aqui direitinho, né? Acho que agora foi. Está dando umas bugadas aqui, hein? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo aqui, então, no computador. Mas, basicamente... Bom, deixa eu tirar aqui que acho que não está legal. Não está legal, acho que deu problema. Deixa eu voltar para cá. Já mudou para a página que eu não queria. Aqui. Basicamente, houve um documento divulgado em que a Nasdaq está certificando o início das negociações do ETF. Só que ele ainda não foi aprovado pela SEC, tá? E o fato de não ter sido aprovado pela SEC, talvez a Nasdaq já se adiantou e já está com tudo pronto. Assim que a SEC der o OK, que pode sair hoje, talvez saia hoje no fechamento do mercado americano, aí as negociações já começariam na semana que vem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Desculpa, gente. Era para estar funcionando, tá? Então, vamos lá. ETF, strategy, Bitcoin. Acho que é assim que serve. Notícias. Eu queria a imagem. Essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Agora encontrei. Olha só. Está aqui no Twitter. Twitter tem tudo, né? Twitter tem tudo. Então, está aqui. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom para você conseguir enxergar melhor. Não dá para dar zoom. Que beleza. Falando aqui, ó. Division of Corporation Finance. Então, isso é para certificar que em 15 de outubro, a Nasdaq recebeu o ETF, a cópia da aplicação, e registrou. We further certified that the security is described. Então, aqui está falando que as ações foram, as cotas desse ETF foram aprovadas para listagem e para início de negociação. Está aqui nessa parte de baixo que eu não estou conseguindo diminuir para vocês. Ou seja, esse documento indica, o que tudo indica, é oficial. Está até aqui nessa legenda do Twitter, né? É oficial. O Bitcoin foi aprovado. Então, essa é a primeira grande notícia que tem trazido um grande otimismo para os mercados. Uma outra notícia que surgiu no dia de ontem, vamos ver se eu consigo encontrar essa. É Bloomberg ETF Bitcoin. Vamos ver se eu consigo encontrar. Não sei se eu vou conseguir encontrar, mas vamos ver se a gente vê aqui. Bloomberg ETF Bitcoin. Vamos ver se aqui a gente consegue encontrar. Saiu uma matéria ontem à noite da Bloomberg falando que a SEC, que a CVM americana tinha aprovado aqui, olha. Bom, ontem saiu também esse tweet aqui da SEC, tá? Que a CVM americana falou, olha, antes de investir em um fundo que tem Bitcoin Futures, futuros de Bitcoin, tenha certeza de que você analisou com calma os potenciais riscos e benefícios. Ou seja, pensa comigo, por que a SEC, o xerife do mercado financeiro americano, soltaria um tweet desse falando para as pessoas terem cuidado ao investir em ETFs de contratos futuros de Bitcoin ou fundos de contratos futuros de Bitcoin, se isso não existe nos Estados Unidos? Será que eles estão loucos ou eles estão se antecipando também à aprovação? Isso ontem já mexeu muito com o mercado, tá? Mas eu queria ver ontem à noite que saiu uma matéria, essa aqui, ó. Saiu esta matéria aqui na Bloomberg. Bitcoin Futures ETF said not to face SEC opposition. Então, o que que tá dizendo aqui? O ETF de futuros do Bitcoin não terá oposição por parte da SEC. Isso saiu à noite, tá? Aqui é 11h36 da noite. Quando isso saiu, ontem às 11h36 da noite, vou até dar um zoom aqui no gráfico de 15 minutos, acho que isso fica mais claro, olha. Gráfico de 15 minutos, ontem às 11h15 da noite. Olha isso daqui, ó. Olha a porrada que deu. Em 15 minutos subiu 2,71% o preço. Foi essa porrada aqui, ó. Foi essa porrada aqui. 2,84% subiu até mais. Depois recuo um pouquinho. Foi essa porrada que deu ontem à noite, quando saiu essa matéria que eu mostrei para vocês. Essa daqui, essa informação da Bloomberg, mencionando que o ETF não teria oposição da SEC, ou seja, estaria praticamente com o caminho pronto para ser aprovado. E aí tem, depois tem um outro detalhamento dessa matéria. E aí, esse cara, ó, o Thylan, ó, vamos lá, deixa eu ver se consigo encontrar. Thylan fez uma resposta ao Plan B. Ele é bastante acompanhado em termos de conteúdo sobre cripto. Ele fez um... Cadê? Duas horas atrás. Um pouquinho mais... Não, isso aqui é de 14 de outubro. Ele fez um... Acho que foi um reply, então. Tweets and replies. Vamos ver se consigo encontrar. Ele respondeu o Plan B aqui, ó. Let the global FOMO commence. Ou seja, deixe que o desespero, né, do fear of missing out, ou seja, o medo de ficar de fora, comece. Porque realmente é isso. A gente está se aproximando da alta histórica, com notícias muito positivas sobre ETFs. Começa uma grande, grande euforia. A gente está vendo o preço subir fortemente. E com tudo isso, cada vez mais pessoas vão querer investir. Daqui a pouco a gente começa a ver notícias ao redor do mundo, falando sobre recorde histórico do Bitcoin, falando sobre investir em Bitcoin, falando sobre valorizações gigantescas. Mais dinheiro entrando, o preço sobe cada vez mais até chegar ao topo e começar uma grande correção. Acredito que a gente ainda está longe, tá? Então, bom, são essas as informações principais que eu separei para vocês para mostrar no dia de hoje, tá? Com base em tudo o que está acontecendo e tudo ao redor disso daqui. Então, a listagem na Nasdaq e essa listagem do ETF, a aprovação do ETF pela SEC é o que está movimentando os mercados. Dito tudo isso, vamos lá. Vamos ver, então. Deixa eu ver aqui no gráfico diário. Vamos para o nosso gráfico diário do Bitcoin, que aí a coisa está linda. Por quê? Porque nós hoje vencemos esta linha cinza aqui, que eu falei para vocês que ela era muito importante, que ela marcava vários movimentos de resistência no passado. Então, teve uma grande briga de preço nesta região, exatamente. e justamente aqui foi a última vez que o preço fez um fundo. Desculpa, um topo ascendente. Ou seja, topo, fundo. Topo, mais baixo, fundo. E aí perdeu. A gente nunca tinha voltado a encarar este topo. E se a gente não conseguisse superar esta região cinza aqui, que eu tracei, o que poderia acontecer? A gente poderia parar por aqui, por exemplo, em um novo fundo. Então, a gente teria o novo topo de computadoria topo, topo mais baixo, topo mais baixo e uma tendência de queda. O que para mim não era muito possível por conta do próprio padrão gráfico. Mas existia essa possibilidade. E a gente fechando o dia acima dessa região, então a gente quer fechar o dia hoje acima de 59.846. Ainda que tenha alguma volta, alguma correção, se a gente estiver no gráfico de uma hora, veja como a gente rompe essa região. essa região cinza aqui, rompe, agora está querendo cair um pouquinho, mas é normal. Está vendo como o mercado faz isso? Ele sobe, aí ele corrige um pouquinho, sobe mais, corrige um pouquinho, sobe mais, corrige um pouquinho, sobe mais, corrige um pouquinho e vai fazendo esses movimentos. Então, é algo normal. O que é muito importante é que a gente consiga fechar o dia exatamente acima deste valor, 59.846. Justamente, praticamente o topo aqui desse movimento em maio antes das grandes quedas, é isso que nós gostaríamos e queremos ver no dia de hoje. Depois disso, fechando o dia acima desse patamar, é questão de tempo para a gente romper a máxima histórica. Eu já consigo afirmar hoje, neste momento, que a máxima histórica vai acontecer em 2021. A gente não sabe se é assim em outubro, novembro, dezembro, mas vai acontecer em 2021. E meu palpite não passa de segunda-feira, talvez. Talvez. É muito difícil, né? apostar e fazer previsão de preço, mas talvez não passe de segunda-feira. Então, esse é o cenário do Bitcoin, tudo muito bonito, tudo muito interessante. Vamos dar uma olhadinha no Ethereum, que a gente falou ontem. Eu falei que ia acompanhar com vocês todos os dias. Olha, eu falei que a gente precisa romper os 3.925. A gente está agora em 3.863. A gente precisa romper para fazer essa formação da xícara ou, se a gente quiser considerar estes topinhos, a gente precisa romper os 4.149. De toda forma, a situação está bonita, a gente teve mais dias de alta, é claro que está subindo menos do que o Bitcoin. O Bitcoin é o ativo que mais sobe no dia de hoje, mas estamos caminhando para esse padrão bonito do Ethereum. Galera, otimismo grande, eu quero pedir para vocês terem cautela nesse momento. Controla a euforia, controla a ganância. Não é bom entrar com todo o seu dinheiro, obviamente, fazer grandes apostas, porque o mercado pode, muitas vezes, tomar um outro rumo, pode cair antes de subir e você pode perder muito dinheiro. Então, vai com calma. Eu estou animado, está o mundo inteiro animado, todo mundo querendo recorde histórico, altas, fortes, mas vamos com calma. Deixa o like no vídeo, por favor, fala se você está gostando do Crypto Daily, das notícias e análises diárias, manda para outras pessoas e, por favor, muito importante, inscreva-se na Semana da Revolução Cripto, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Aulas na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 19h, gratuitas e online. Você vai aprender muito a investir corretamente em criptomoedas e eu quero muito te ver lá. Muito obrigado, um abraço e força Bitcoin. Tchau, tchau.